opa está estudando pra pm será está sofrendo com a matemática então esse vídeo pra você eu sou o professor renato oliver nesse vídeo você tem que ver porque se você quer aprender matemática pra pm se a será você tem que assistir esse vídeo sabe mesmo eu vou te mostrar coisas aqui muito interessante mas antes da gente começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando sininho porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber a notificação para ver assistir conteúdos como esse e também baixa o material da aula aqui em algum lugar que assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos pelo seu e mail que só quem está na lista vip recebe então vamos começar imaginado eu já desisti de aprender matemática gente essa frase escuto diariamente e se nós não tivéssemos vivenciando escutando essa frase diariamente nós também a ficar nós também vamos ficar com o pé atrás por como é que eu você quer ter que assistir essa aula como é o caso aqui do nosso aluno joão carlos olha só alô tio marcante o renato vocês foram muito importantes para minha aprovação no concurso para agentes e segurança penitenciária da sap comprei o pacote faltando menos de 45 dias para a prova eu não sabia nada de matemática pois fazia mais de dez anos que não estudava disciplina então fui pra cima e acertei várias questões continuo nos estudos obrigado e abraço a toda a equipe do matemática para passar vocês são feras joão carlos isso aqui também é uma outra pergunta que recebo muito renato quanto tempo tem que estudar com o metro npp depende tem pessoas que só com o youtube uma aula já resolve tem pessoas que só com premonição que é um curso que nós temos lá no site véspera de prova que resolve se um dia antes consegue bem na prova tem pessoas que demoram mais tempo mas o lance é você tem que entender que freqüência antes de excelência é isso você tem que ter uma frequência de estudo está sempre estudando 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 que excelência vem olha aqui ó em menos de 45 dias faltando para a prova ele conseguiu você também consegue ea pm será não saiu edital ainda então está mais do que na hora de você começar a estudar de verdade se realmente esse seu objetivo se não for aí não sou eu que vou dizer mas vamos lá começar a questão das redes sociais prof.renato oliveira meu instagram no facebook do marcão também e simbora pro que interessa mas rato porque se eu quiser aprender matemática eu vou eu tenho que assistir a sala porque o primeiro passo para você começar a transformação eu falo transformação porque realmente meta do mpp é transformador e transforma a vida dos nossos alunos com a matemática primeiro passo é você ficar ligado nessa aula nas dicas que eu vou te dar e o segundo passo vem comigo até o final que eu te falo vem comigo o motorista verificou o nível de combustível de seu veículo e constatou que o marcador indicava um oitavo olha só a principal coisa que nós ensinamos é o principal método né que ajuda-se absurdamente pessoal o primeiro método que nós ensinamos lá no método mpp nós chamamos de método 250 o que é o método 250 o método 250 muito simples só de você ler o problema você identifica você resolve 50 por cento dele porque quando você lê o problema no que eu vou te ensinar que é sublinhando você já identifica o que o problema quer e 50 por cento pra você resolver uma questão é identificar qual assunto que está sendo cobrado então por isso que é importante então vamos lá por isso que a gente sempre começa assim tá aí no método mpp caso você não saiba lá no nosso curso nós ensinamos 20 por cento para teoria 80 de exercícios então a gente mostra a teoria e vai fazendo exercício muito exercício tá o motorista verificou o nível de combustível de seu veículo e constatou que o marcador indicava um oitavo de tanque cheio parou no posto e abasteceu 30 litros demonstração 30 anos sabendo que o marcador agora indica 3 quartos de tanque cheio qual é a capacidade total em letras olha que a capacidade total em letras de um tanque cheio desse automóvel então ele que é o total mas nada essa questão de que a difração mas jato como é que eu sei que o problema de fração aqui as frações tudo bem aqui as frações então vamos lá primeiro vamos lá eu até a primeira coisa eu quero achar a capacidade total do cara então quero achar o total tudo bem e aí depois ele fala que o primeiro momento voltar o primeiro momento o primeiro ele tinha um oitavo aí ele abasteceu vou botar abasteceu 30 litros correto e aí no final né botar aqui no final botar início e final tá bom no final ele ficou com três quartos ok ok no final ele ficou com três quatro ele quer qual é a capacidade total você deve tá meu deus eu sempre odia infração para a extensão aqui se liga olha só para extensão galera ele tinha um oitavo aí botou 30 litros foi para três quartos ou seja a diferença entre essas duas frações vale 30 porque é o que aumentou né correto não vamos por aqui ó aqui a falar como tá aqui pensar em valor eu tenho 10 litros no meu combustível e aí eu botei 30 litros fiquei com 40 como é que eu faço para achar isso aqui o que eu abasteci né o que eu abasteci vai ser 40 menos 10 ou seja para eu achar a fração que o 30 litros corresponde eu tenho que diminuir as duas legal obrigatoriamente eu vou ter que fazer o que diminuir as duas aí choro e bola até aí estamos juntos estamos juntos estamos juntos então vamos lá só que tem a maldade é o denominador que nem 8 pega a maldade aqui ó ó a gente dá muito a gente eu falo que é mas não nós damos muito poder para você você sai do curso um super herói porque qual o poder não é 8 cara é pra ter 8 lembrando que trabalhar infração com denominadores iguais é mais fácil então para dar 8 aqui eu tenho que multiplicar por 2 só que se eu multiplico embaixo também multiplicou em cima agora a diferença vai dar o que ele abasteceu ou seja 6 oitavos menos um oitavo isso daí vai dar 5 oitavos isso é igual a 30 litros não entendi renato olha só a gente já trocou essa idéia hora que eu subi trair essas frações vai ser igual que ele abasteceu que são 30 litros correto até aí então eu pego 6 oitavos menos um oitavo como é que eu faço isso eu repito de baixo e subtraio eles são iguais quando eles são iguais é assim que eu faço tudo bem então 5 oitavos é igual a 30 litros show de bola show de bola show de bola então se embora lá galera 5 oitavos é igual a 30 litros agora se liga no método mpp a gente já vai achar o total ele já vai achar o total aqui tá bom como é que a gente já vai achar o total a gente vai achar o total sempre ó sempre que uma frase uma questão de fração da igual você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo que já dá o total sempre então se liga qual é a visão sempre que a fração dela o que galera um igual apareceu igual você divide pelo de cima multiplica pelo de baixo que dá o total então a 30 dividido por 5 é 6 vezes 8 da 48 então qual é o total galera 48 letras esse é o total qual é o gabarito letra ser 48 dias foi bom seu total 48 litros maravilha então pega essa visão aí foi bem devagar pra você não errar maravilha então se bora lá pra próxima vamos lá próxima questão sempre com o método de 50 entendeu o que você tem que fazer o rato é a poder ficar aqui falando de fração e levar por umas duas aulas para falar com vocês frações se não me engano lá no nosso curso fração são os quatro aulas então mas assim aqui é pra te dar aquele pulo do gato e você acertar você vai ver que é muito importante você tá aqui vamos lá vem comigo até o frango em um processo de licitação de um governo estadual para pavimentar um trecho de 1.200 quilômetros sobre lei de uma rodovia ficou determinado que 35 por cento do total do trecho será pavimentado pela empresa a então 35 por cento vai pela empresa agora que vem a 30 por cento do restante então não é 30 por cento do total é 30 por cento do restante daquilo que restou né é retirando se o total pavimentado pela empresa a sair ele falou só pra reforçar e encher inglês será pavimentado pela empresa b o restante que ainda falta pavimentar então restante sempre o restante né após retirar os quilômetros pavimentados pela empresa a empresa b será pavimentado por funcionários do governo dessa forma o total de quilômetros será pavimentado por funcionários do governo ele quer por funcionários de quem do governo vai ser meu deus como é que eu vou fazer olha pra cá qual é o total total são mil e 200 quilômetros quilômetros tudo bem e aí 35 por cento é da empresa a então 35 por cento da empresa então o que eu vou fazer já vou achar 35 por cento vou achar 35 por cento de mil e 200 como é que eu faço para achar 35 por cento olha pra cá 35 por cento a gente acha 30 acha cinco e soma porque acha 30 por cento a gente vai achar olha pra cá na maldade ó pra não se estressar não ficar fazendo muita conta achar 30 por cento de mil e 200 é simples porque você faz até de cabeça como é que tu faz de cabeça você acha 10 por cento e multiplica por três nem isso que você faz agora só te falar que tem uma técnica para achar 10 por cento e essa técnica é muito simples tem um método que metade é isso que a gente ensina pra achar 10 por cento é só você voltar uma casa então quando você volta uma casa aqui o número vira 120 isso é 10 por cento mas você quer 30 então multiplica por três aí fica com 300 e 60 e 5 por cento é um método muito simples qual é você acha 10 por cento e divide por 2 quanta 10 por cento 300 e 120 5 por cento vai ser metade 60 logo 35 por cento é 420 ficou fácil né 420 então a empresa vai para levantar 420 quilômetros tudo bem até aí tamo junto assim eu espero tá então se embora lá 120 420 tá aí eu tenho que achar o que restou porque a empresa b vai fazer o que restou o que restou galera foi setecentos e opa 80 ué porque foi setecentos e oitenta renato é mil duzentos menos quatrocentos e vinte né por mil duzentos é o total a a fez quatrocentos e vinte então aqui fica zero dez menos dois é oito onze menos quatro sete sobre os setecentos e oitenta tudo bem restou setecentos e oitenta aí a empresa b ela fez trinta por cento do restante ou seja ela fez trinta por cento de setecentos e oitenta por renato essa eu sei calcular eu vou achar dez por cento e vou multiplicar por três muito bom muito bom vem aqui no cantinho comigo a setecentos e oitenta vou achar dez por cento dez por cento é só voltar uma casa quanto dá 78 agora multiplica por 33 8 24 3 27 21 234 correto tudo bem 234 correto a três vezes oito ele que é a galera que vai ficar para o governo ele quer a galera do governo né galera do governo vai ser os setecentos e oitenta que tinham restado menos os 234 por nato não entendi os setecentos e oitenta gente você tinha mil duzentos já tirou quatrocentos e vinte e restou quanto 780 depois você tira mais 234 aí 780 menos 234 tá legal agora vamos lá é a oito aqui vai virar 7 10 menos 4 é 6 7 menos 3 é 4 7 menos 2 é 5 então o governo fica com 546 o gabarito é a letra é de eu vou aprender agora matemática própria em ser a futebol questão dá um pouquinho de trabalho que tem muita continha chatinha mas é uma questão que a gente faz aí sem medo de ser feliz show então dá o topaus copia se embora lá pra próxima vamos lá vamos lá seguindo aqui com o método dos 50 e agora vou te ensinar algo que o número no método mpp assim acaba com tudo quanto é questão de razão vamos lá nosso mantra se liga em uma determinada cidade constatou-se que um em cada o que oito habitantes está contaminado com uma doença transmitida por um mosquito sabendo esquece a cidade possui 19 mil habitantes do total então o número de habitantes contaminados por essa doença na cidade será igual a você meu deus como é que eu vou fazer isso renato como a primeira coisa qual é o total de habitantes 19 mil então vou botar aqui total 19 mil tudo bem ele fala que um em cada oito está contaminado ou seja toda vez que falar um em cada oito está contaminado ele está te dando a razão a razão de quem está contaminado por total quem está contaminado por total a razão é um oitavo tudo bem quem está contaminado por total a razão é um oitavo ok e aí ele pede quantos estão contaminados show e aí entra o mantra da razão e proporção no método mpp como é que é esse mantra vou escrever aqui em cima ó questão que te dá a razão coloca o carro que vem a solução pronto questão que te dá a razão coloca o carro que vem a solução ou seja se a questão me deu razão coloco o carro que vem a solução foi bom coloco o carro da solução que é o carro explicar rapidamente porque se a gente explica lá no nosso curso em três ou quatro aulas se não me engano eu passo a passo como eu falei o 20 80 tudo mais mas aqui dá pra você entender mas assim se você sabe essa frase se resolve acho o valor de cá e resolve tudo quanto é questão de razão bom seria é a questão que te dá a razão coloca o carro que vem a solução você vai colocar o carro cai oito carro de bola que é o carro o carro caso comigo se você aqui é contaminado tá com o número um e o total tá com o número 8 só que o total são 19 mil correto não total são 19 mil e aí como é que eu faço para chegar lá para saber por quanto eu vou ter que multiplicar quem tá contaminado para chegar no total eu coloco um número zinho e quando eu coloco um número zinho galera eu não como eu não sei eu coloco a letra ok e essa letra quem o carro e aí ó fica muito simples para matar como é que fica brincadeira fica o total é 8k 8k igual a 19.000 daí oito está multiplicando vai pra lá dividindo aí o cá fica 19 mil divididos por quanto por 8 esse valor de cá aqui dá 2375 pronto esse é o valor do carro esse é o número que eu multiplico 8 para chegar a 19 mil eu tenho que pensar qual o número multiplicou ele para chegar no 19 mil é isso tá então coloca o carro que vem a solução cai 2375 churibola agora pessoal que ele pediu contaminado por contaminado é um carro ou seja contaminado é o próprio carro fica 2375 a minha resposta qual é o gabarito letra c marca o v da vitória esse poder que eu acabei de te dar é muito bom muito bom muito bom tu vai resolver muita coisa foi bom então se bora lá fazer a próxima uma próxima que estou se bora ó bia tinha 11 cédulas em sua carteira entre notas de 2 e notas de 5 totalizando 46 reais quantas são as notas de dois alcançar meu deus galera com certeza é um sistema bom mas com certeza você vai resolver essa questão desse jeito pô eu quero saber notas de dois reais seria testar a resposta notas de 2 reais tem que seria fazer até esta resposta a começar a letra por exemplo 8 não então eu vou ter oito notas de 2 dois reais como total de cédula são 11 3 notas de 5 reais é isso que eu queria agora eu vou ver se esse valor aqui vai dar 46 porque o valor que eu vou ter aqui tem que dar 46 8 vezes 2 16 3 vezes 5 15 16 mais 15 dá 31 né seja mais 5 11 31 deu 46 reais não então vou fazer a mesma coisa tá vendo sem se estressar vou fazer não deu a letra a vou ver a letra b de bola vamos lá pra ele também a letra b disse o que é que tem três notas de dois reais tá três notas de dois reais não é isso que ele falou três notas de dois a resposta está mostrando nota de dois consequentemente são 11 cédulas não são se eu tenho três de dois reais oito são notas de cinco porque eu só tenho nota de dois de cinco oito são notas de cinco reais vamos ver o valor três vezes dois dá seis oito vezes cinco dá 40 seis mais 40 dá 46 acabou qual é a resposta letra b de bola só tem uma que funciona show entendeu só você a resposta a resposta ser feliz e não se estressar a maravilha show de bola então dá teu pausa e copia simbora fazer a próxima vamos lá próxima questão o senhor silva fez um empréstimo de sete mil reais será quitado em uma única parcela cinco meses depois a uma taxa de juros simples de 3% ao mês uma taxa de juros simples sendo assim de quando será o montante ao final é montante pessoal é juros simples juros simples a tem que saber a fórmula zinha até para fazer sem forma se eu prefiro que o aluno saiba tá a tem que saber a forma do montante eu assim prefiro que você sabe só dos juros então vamos lá se liga vamos tocar essa ideia existe uma coisa nos juros chamado capital capital aquilo que você investiu ou pegou emprestado quanto ele foi emprestado 7 mil então esse é o capital o tempo você está vendo são cinco meses tá a taxa de juros simples é a três por cento ao mês está aí quando será o montante o montante você precisa saber que o montante é o capital mais os juros tudo bem montante é o capital mais os juros e agora que o que nós vamos fazer porque eu falei que não precisa da fórmula do montante se você souber tudo bem vai direto tal eu prefiro achar os juros depois somar o capital como é que eu faço para achar os juros o juros é sítio sobre sem repete a fórmula é fácil de decorar como é que é o juros sítio sobre sem mas olha só antes você tacar na fórmula você tem que ver se a taxa e o tempo estão juntos a taxa que é três por cento ao mês está ao mês e o tempo está ao mês se não tiver tem que transformar mas aqui tá bora juros vai ser qual capital fala pra mim 7 mil vezes a taxa 3 vezes o tempo que é 5 e isso tudo divididos por quanto galera divididos por sem tudo bem cortei esses dois erros ok pode cortar então juros vai ficar 70 vezes três vezes cinco que dá mil e cinquenta esse é o juros ok só que ele não quer os juros ele quer um montante e aí o montante é o capital que é 7 mil mas os juros que é mil e cinquenta ou seja montante é a 8 mil e 50 tá aí o montante morreu é isso que ele vai ter que devolver qual é o gabarito letra ser marco vida vitória 8.050 show de bola show de bola show de bola pai na resposta se embora prô próxima se apagar a chegamos ao fim a a a a a a bama se liga é só se você chegou até aqui você vai descobrir agora o segundo passo qual o segundo passo primeiro passo é você ser as nossas aulas pegar essas dicas e aplicar nesses assuntos só que você sabe tem muito mais assuntos se você chegou até aqui você quer saber qual o segundo passo legal e assim é muito importante que você entenda se você quer chegar no próximo nível você precisa de um método de um processo porque esse método ele vai te dar clareza você vai ter método eficiente para resolver as questões para aprender matemática por isso o nome da nossa aula legal ele vai te dar organização vai estar tudo bem organizadinho dentro da sequência do método mpp que ela foi desenvolvida por mim por macau por pelo marco e ele vai te dar também a estrutura correta de estudo para você transformar sua vida e nisso você encontra segundo passo é você vir assistir uma aula do nosso curso uma aula mesmo do nosso curso da pm será em algum lugar que tem o link vai lá assiste uma aula tá bom uma aula mesmo que você vai ver como é a sequência tá depois disso você vai ver os casos de sucesso de alunos que estudaram com o método mpp foram aprovados mais são milhares tá os bônus que nós preparamos pra vocês eu tenho certeza que eu posso te esperar no nosso curso porque se você quer ser aprovado você sabe que precisa de algo mais sólido um passo a passo um método testado no curso com certeza tem mais 20 horas não me engano então são mais 20 horas mostrando ali pra vocês tudo bem então clica aí eu tô te aguardando nosso curso vamos lá deixou falar agora mensagem ó importantíssimo galera textos judaicos onde há estudo a sabedoria galera onde há estudo a sabedoria se você quer evoluir estuda porque onde há estudo a sabedoria isso faz total sentido pra mim show de bola beleza então galera espero ter te ajudado aí um abraço até a próxima valeu